Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Nara Borges e eu trouxe um vídeo bem legal hoje que eu assisti no youtube de outras youtubers que é a tag 40 perguntas sobre beleza. E eu estou aqui com a minha produção para ela fazer as perguntas e eu ir respondendo. Ok produção? Primeira pergunta. Primeira pergunta. Quantas vezes você lava o rosto por dia? Eu não lavo o rosto, brincadeira. Eu lavo o rosto de manhã e à noite. Qual é o tipo de sua pele? Minha pele é mista. A hora ela está comportada, a hora ela fica oleosa, mas aqui na zona T, aqui também nessa área das bochechas. Então é mista, terceira. Qual é o seu creme para rosto favorito? O meu creme de rosto favorito é o Kit Soluções da Mary Kay, que eu já falei muito aqui. Vou deixar uma imagem para vocês verem. Já fiz vídeo aqui no canal e posto lá no blog também. Então é o Kit Soluções da Mary Kay. Você esfoliu o seu rosto? Sim, esfoliu uma ou duas vezes na semana com o Kit Microdermabrasão também na Mary Kay. Você tem sardas? Tenho sardas, mas é proveniente da falta de proteção solar, que é aqui. Quando eu estou sem maquiagem dá para ver. Quando eu vou para a praia, pega o sol. Então ela escurece bem mais aqui nessa região. Usa também para a região dos olhos? Com certeza. Já estou beirando aos 20, 30, né? E aí essa área precisa de muito cuidado. Então eu já cuido sim dessa área. Como é uma área sensível, ela não produz a hidratação solar. Ela não tem glândulas sebáceas. Então precisa de um produtinho sim. Tem problemas com acne? Graças a Deus não. Já tive um tempo em que eu não limpava a pele, então minha pele era muito oleosa, minha testa. Vou procurar uma foto aqui para vocês verem. E eu tinha bastante espinha proveniente da falta de limpeza. Usa creme para espinhas? Então, acabo que não uso creme para espinhas. A minha pele é bem controlada, é mista, mas é uma oleosidade controlada, então não tem um problema com acne. Qual base você usa? Uso o base Mary Kay, a 402 da cobertura média ou a média em 2Dip da linha Et Play. Qual é o seu corretivo favorito? O meu corretivo favorito nesses dias é o pêssego, do tom pêssego. E também o Deep Beige, também são da Mary Kay, que é da nova linha de corretivos da marca. O que você acha de cílios postiços? Adoro! O último vídeo que eu gravei foi sobre cílios postiços. Foi muito engraçado, né? Porque ainda não tem aquela prática profissional. Mas adoro cílios postiços, faz total diferença na maquiagem. Você sabia que deve mudar de máscara de cílios de 3 em 3 meses? Sabia, mas não mudo de 3 em 3 meses, né? Enquanto tem produtinho, eu tô usando. Então, sabia, mas não sou obediente a isso. Qual é a sua marca de máscara para filhos favoritos? Já experimentei outras máscaras, mas atualmente uso da Mary Kay, porque vem da marca e gostava muito da Turbo 5.0, acho que da Eudora. usava bastante também. Mac ou Sephora? Pode ser as duas. Nunca usei nada das linhas. Eu gosto da Sephora porque tem várias marcas, né? Na loja. Então, acho que é bem mais variedade, mas as duas. Pode ser as duas. Qual são os seus acessórios de maquiagem favoritos? Acessórios favoritos? Esponja e pincel Kabuki de base. Usa pra mim nos olhos? Quando vou pra festa. Quando é uma maquiagem muito mais elaborada, ou uma maquiagem que eu quero que ela tenha a maior durabilidade, eu uso, mas no dia a dia, não uso. E no rosto? Uso todos os dias pra ajudar a minimizar as minhas, meus porinhos. Qual é a sua sombra favorita? Cinnabá da Mary Kay, Expresso e a nova Onyx, que é a preta magnífica da Mary Kay. Usa delineador em gel ou em líquido? Uso, mas em líquido, que é a forma de caneta da Mary Kay, no meu dia a dia, por ela ser mais fácil de retirar e também na praticidade, por ser forma de caneta, é muito mais fácil de usar. O que acha de pigmentos? Pigmentos eu acho muito bom, muito bonito, mas que eu não uso no dia a dia justamente porque precisa de maior tempo, maior agilidade e eu não uso muito, não uso na verdade. Qual é o seu batom favorito? Difícil, mas eu gosto muito dos nudes da Mary Kay, o Nude Passione, que é uma edição limitada da Mary Kay, infelizmente. E gloss? Não gosto de gloss. Qual é o seu blush favorito? Golden Cooper, da Mary Kay, e o Shy Blush também, que tem post dele no blog, eu vou deixar aqui para vocês verem. Costuma comprar maquiagem no e-buy? Não, nunca comprei maquiagem no e-buy. Você compra maquiagem em marcas baratas que vendem em farmácia? Não, pelo fato de trabalhar com maquiagem, então, como eu já tenho desconto como consultora Mary Kay, acabo comprando só Mary Kay mesmo. Já pensou em fazer aulas de maquiagem? Já pensei, já fiz uma aula de maquiagem profissional na Embeleze, e estou falando com a minha amiga maquiadora para fazer uns cursos VIPs para melhorar a coisa. Você é desastrada na hora de se maquiar? Sou. Perco coisas, perco cílios, quem assistiu meu último vídeo viu, perco produtos na hora, então sou bem desastrada e deixo maior bagunça no quarto. Qual é o creme de maquiagem que você mais odeia? Creme de maquiagem? Uhum. Como assim é o creme de maquiagem? Crime. Crime? Crime de maquiagem. Crime, não creme. É crime? É crime. E qual é o creme de maquiagem? Quem matou o que de maquiagem? O creme maior é a pessoa, ai, não vou usar isso porque não é pro meu tom de pele, minha filha. Se sente bem, passe e vá-se embora. Maquiagem colorida ou neutra? Neutra, é mais minha cara. Qual celebridade tem a maquiagem sempre impecável? As blogueiras, né? Camila, como é o nome dela? Camila Coelho? Camila Coelho, Camila Cabral. Camila Coelho, Camila Cabral. Camila Loura. Camila Loura. As Camilas do mundo todo, por certo. Não, acho que mais assim, acho que mais as celebridades mesmo, as blogueiras de, de, de youtuber. Camilas, as Camilas. Se pudesse salvar apenas o produto de maquiagem, qual seria? Ai, a base. Muito boa a base. Saio de casa sem maquiagem? Saio. Trabalho com maquiagem, é vendo maquiagem, mas não tenho como passar 24 horas do dia maquiagem, maquiada. E se for um dia que eu não vá trabalhar, que eu vá ficar em casa e preciso sair, eu saio e sem maquiagem, saio sim. Gosto de ser mais sem maquiagem? Gosto, sou bonita de todo jeito. Brincadeira. Gosto de maquiagem, acho que é um acessório, não uma ditadura, né? Algo que vai mudar a minha beleza, é algo complementar, então gosto de mim sem maquiagem também. Qual é a sua cor de esmalte favorita? Todas. Estava de Brasil, estou com essa agora, mas essa é uma cor que eu gosto muito, então marrom, nude, mas eu sou bem difícil pra escolher a cor do esmalte. Quando eu chego pra fazer a unha, Cris pergunta, Nara, qual é a cor da semana? Eu digo, não sei. Ela sempre escolhe pra mim. Seu cabelo é oleoso ou seco? Mas seco, é tão seco que chega eu tô com sede. É muito seco o meu cabelo, tem que ficar hidratando sempre. Qual é a parte mais divertida de se maquiar? A parte mais dividida, divertida, essa é a minha produção, tá com problema. A parte mais divertida de se maquiar é poder você, através de produtos, melhorar sua autoestima, eu acho que isso é fantástico. Você lixa as unhas? Quem lixa é Cris? Eu não lixo não. Produção. Então, como eu sempre, toda semana eu tô na manicura, então eu não serro, é Cris que serra. Mas você lixa as unhas ou você não lixa? Lixo, 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 lixo. Tudo é lixo com a minha música? Lixo, você é muito lixo. Lixo, lixo, você é aprovado isso. Vai. O que você pensa sobre maquiagem? Deixa eu pensar. Que maquiagem tem que ser um acessório, uma coisa pra melhorar a sua autoestima, melhorar a sua beleza e não algo pra te esconder? Fala alguém pra responder essa técnica. Quem quiser responder, responde, meu povo. Mais uma pessoa especial. Ah, isso lembra muito o tempo de blog, que o povo fazia selo. Fazia uma imagem e dizia, ah, deixei um selo pra você no meu blog. A gente ia lá, respondia as perguntas e ganhava um selo. Isso era tão lindo, as comunidades. Então, eu deixo aqui, vou colocar a Magna Paulo, minha amiga blogueira daqui de Natal, que arrasa nos vídeos e ela merece e precisa responder essa técnica. Então, gostam de vídeos assim com tags? Se preparem que tá chegando o mês de julho, meu aniversário de 18 anos. E vai ter vídeo todo dia. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Eu ia gravar todos os vídeos antes, mas só faltam seis dias antes de julho, mas eu vou conseguir. Então, me ajudem. Deixa no comentário o vídeo que vocês querem assistir aqui e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho